A falta de chuva pode ser um dos fatores que vem agravando a incidência de queimadas na região do Vale do Mucuri. O caso mais grave é na área de preservação ambiental APA Alto Mucuri. Ah, foi sobre isso que o Fantônio falou, né? É, que podia cair pancada de chuva nessa região. O Fantônio estava se referindo a isso aí, ó. A reportagem está aqui, pode balançar. Essas imagens são de combate a incêndio em área de Mata Atlântica na APA, área de preservação ambiental Alto Mucuri. Em terra, com brigadistas e militares do Corpo de Bombeiros, aeronaves dão apoio no trabalho para diminuir dificuldades. Antônio Marcos comanda as equipes em terra. Ele diz que às vezes a vida deles fica em risco para apagar as chamas. O risco sempre existe, né? Em qualquer tipo de atividade existe o risco, mas no caso dos brigadistas, esse risco é maior ainda. Mesmo com apoio de aeronaves, Antônio diz que a mata fechada e o terreno muito inclinado dificulta a aproximação dos brigadistas dos focos de incêndio. O apoio aéreo depende do brigadista em campo, para fazer o trabalho em campo, porque só o apoio aéreo não resolve, só a água não resolve, porque ali às vezes é lançada a água, mas dependendo da intensidade das chamas, dependendo da localização, essa água não resolve por si só, depende dos brigadistas estarem em campo para chegar junto e fazer esse combate. Devido a estiagem, Antônio diz que os focos de fogo, esse ano, chegam a 96 em cinco municípios, o dobro registrado ano passado no mesmo período. São as cidades que estão inseridas no contexto da APA do Alto Mucuri, a APA do Alto Mucuri é uma unidade de conservação com aproximadamente 325 mil hectares de extensão, e ela abrange oito municípios no Vale do Mucuri, seis municípios do Vale do Mucuri, e dois municípios que pertencem ao Vale do Jequitinhonha. E essas ocorrências de incêndios, elas ocorrem nesses diversos municípios que estão inseridos na APA. A área de preservação ambiental APA Alto do Mucuri tem um terço do território dos 26 municípios da região, por isso o bioma da Mata Atlântica aqui é considerado como o pulmão, a Amazônia do Nordeste Mineiro. Landerson diz que a destruição manual da floresta vai afetar a vida na região. A característica dos incêndios desse ano, eles adquiriram uma proporção de área maior do que os incêndios registrados no ano passado. Então eles queimaram a área maior, consequentemente causou mais danos à vegetação, aos animais, e também prejuízos materiais às propriedades rurais. As nascentes dos rios e principais afluentes da bacia do Mucuri estão nessa área de proteção ambiental. Há possibilidade de que o fogo descontrolado já afete até mesmo o clima na região, principalmente a falta de chuva. De acordo com Landerson, a estiagem esse ano está além do esperado. Com isso, os incêndios se alastram na região. As equipes são insuficientes para o combate. Hoje a gente tem os brigadistas, o bombeiro apoiando e também o apoio de aeronaves. Mesmo com todo esse aparato técnico e operacional, a gente não está dando conta de atingir e atender todas as áreas que têm início de incêndios. As mudanças no clima exigem alterações de estratégia na prevenção nos municípios afetados, segundo o gerente do Instituto Estadual de Florestas, em Teoflotone. Esse ano nós estamos falando de um ano completamente atípico, onde a chuva deveria ter vindo na segunda quinzena de outubro e até hoje ela não veio. O que nós fazemos todos os anos, constantemente, são as campanhas de educação, as blitz educativas, o IEF também tem o seu programa de fomento florestal, que ele doa mudas para aquelas propriedades que querem recuperar nascentes, que querem recuperar áreas degradadas, além do apoio técnico que o IEF dá para aquele produtor que quer saber como manejar corretamente uma pastagem, que quer entender melhor como é que funciona o ciclo da água na sua propriedade, ou seja, conservando a sua nascente e, ao mesmo tempo, desenvolvendo suas atividades agropecuárias, de subsistência ou de negócio mesmo. Então, todos os anos, o IEF trabalha sempre com essas atividades e é isso que a gente tem disponível para a população, para os municípios, para os proprietários, para a gente trabalhar melhor a questão ambiental. Na comunidade rural da Lajinha, a 12 quilômetros de Teoflotone, o fogo consome a vegetação seca há dois dias. No perímetro urbano, destruiu a pastagem dessa área no bairro Laranjeiras. Com a mata menos densa, os rios mais vazios, a população sente mais o calor e estiagem. Luiz Cláudio faz apelo às pessoas e prefeituras que ajudem a reduzir os focos de queimada e incêndios florestais até a chegada da chuva. O IEF trabalha em cooperação, sim, com os municípios, porém, ainda, o empenho dos municípios, infelizmente, tem sido pequeno. Nós temos hoje, por exemplo, um modelo de termo de cooperação, justamente para desenvolver melhor as atividades de fomento florestal e apoio ao combate aos incêndios florestais. E que só dois municípios do Vale do Mucuri até agora estão assinando com a gente, os municípios de Poté e Novo Cruzeiro. Trabalhamos também, o IEF trabalha também sempre com o bombeiro militar, com a PM ambiental e com a SEMAD. Lembrando que essa parte de fiscalização aos ilícitos ambientais cabe à PM ambiental e cabe à SEMAD. Então, aquela pessoa que coloca o fogo, que comete o ilícito ambiental, ele está sujeito às punições, está sujeito à fiscalização da PM ambiental e da SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É curioso que essa pauta, a gente chega a chamar os jornalistas de sazonal, vai dando esse período de estiagem, começa essa incidência de pessoas que tacam fogo na vegetação, sabe o estrago que isso faz para a natureza, sem contar o risco que coloca a vida humana e a vida dos animais também, por que não, né? É, pelo amor de Deus, né? Como diz o Fantônio, paz aí para a região e água, né? Água, né? Para a região do Vale do Mucuri, né? Sem pancada de chuva, Fantônio. Só a chuva mesmo já está ótima.